Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal e vamos jogar um jogo aqui no Roblox Escapar do Zumbi na escola. Fala oi galerinha! Oi galerinha, tudo bem com vocês? Bora lá então, a gente começou aqui dentro da sala de aula. Olha, tem uma chave para pegar aqui. Peguei. O zumbi está dormindo. Vai acordar? Então vamos então, vamos, 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 vamos. Já peguei uma chave. O zumbi, the raven, the school, vai pegar vocês, corram da sala. Ih, checkpoint. Ai, eu caí no dedo. Ah, não. Então vamos lá então, vem. Ah, é um parkour. Ah, sem querer eu morria. Fala sério, gente. Do nada. Vai, papai. Ai, que medo. Faz tempo que eu não jogo um jogo assim. Ai, caí. Ah. Vamos lá. Gente, eu sou ótimo de parkour, viu? A Julia sabe disso. Ai, sem querer. Ai, vai ter que pular. É, só que o botão foi com tudo aqui, ó. Ai, vai ter que pular. Ai, vai ter que pular, não, o zumbi vai ter que pegar. Ai, cai de novo. Eu estou sabendo que o zumbi é ótimo de parkour. É, mas cadê ele, até agora que não veio. Ai, cheguei. Ai, relé de novo. Ai, relé de novo. Olha, ele foi de um zumbi. Língua? Ai, relé de novo. Nossa, um relí que você dá já morre, né? Fala sério. Eu quero o seu amiguinho, pai. Ai, relé. Pegaram o seu amiguinho? Então eles vão virar zumbi. Aí, passei. Nossa, olha o cérebro. Ai. Minha nossa, um corre lá, então. Então vem, Lari, vem. Vem que eu estou treinando com vocês para ver como é que sai daqui. Ai, fala sério. Ai, sei lá, na água eu já era. Tome cuidado, gente. Aqui tem uma porta. Água de cérebro. É, água de cérebro. É o sangue branco. Ai, o que é esse pincel? Ai, fala sério. Ai, morri já. Não pode cair na água, gente. É o vermelho, lá. Será? Agora tem cor. Não pode cair. Vai, Júlio. Eu sei primeiro, vai. Eu vou no verde. Ah, foi o verde aqui. O marrom. Ah, eu caí agora. Marrom não é, hein. Marrom não é, não. É vermelho. Verde. Então, eu vou no roxo. 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 Aí, agora alguma coisa aqui, hein. Ah, eu morri no último. Ô, pai. A menina me atrapalhou aqui. Ah, mas eu passei. Ah, morri. Passei, irmã. Cuidado com os lápis. Passei. Cuidado com os lápis. Cuidado com os lápis. Lato não, pincado no chão, né? Uma... Passei. Ih, tem um rapaz aqui. Cuidado, cuidado, gente. Cuidado, cuidado, ele falou. É pra entrar no... A gente tá tentando fugir do zumbi que tá lá na frente. Já já vem pegar a gente. Ih. Cuidado com os helicópteros. Quem disse? Ah, eu morri. A hélice dos helicópteros. O meu bugou. Ah, voltou. Passei. Ô, pai. Corte da mentira. Não, pai. Ah, meu Deus. O meu bugou de novo. O meu bugou de novo. Ah, eu morri de novo. Já passou esse, Júlia? E tá voltando? Como assim? Passei um. Ai, eu morri de novo. Passei. Ah, eu vou colocar a sua arma aqui. Ai, que difícil. É só relar. Até na que passou, você morre. Tem que tomar cuidado. Passei. Ah, lá. Nem passei. Só relei. Na, na, na antiga. Passei. Vai, vai, vai. Então, tô tentando. Tô tentando. Calma aí. Não vou, não. Ah, no último. Juro que foi sorte. Nos dois primeiros, eu só fui andando. Ó, que ó, agora, ó. Assim. Ai, eu morri. Não dá. Não dá pra tentar sorte. A hélice é tempo diferente. Ai, eu morri de novo. Ai, Júlia. Você só dá erro com a gente, hein. É só. Já morreu. Morri de primeiro. Morri de primeiro. Morri de primeiro a morrer. Maricinho já passou também? Sim. Falta só eu. Aí, ó. Ah, fala sério. Que difícil que é passar nisso aqui, gente. Pera aí. Vamos lá, vamos lá. Ai, tá vendo? Bate na última ali. Bate na última, ele já pega a gente. Por que que não vai? Ai, vai lá ficar afiado. É, tá muito afiado ali a lana. Ai, vai, vou ver, ó. Vai, vou lá, vou lá. Vamos lá. Ai. Pai, você vê, você nem encostou. Você nem encostou. Vai, vamos lá. Aí, ó. Muito difícil. Pai, você nem encostou. Tá mais longe. Vai. Pai, tem uma caminhada. Pai, tem uma caminhada. Ai. Ai, agora ele tá voltando. Passou, pegue. Peguei point check. Vamos lá, esse aqui tem que andar na corda bamba, hein? Ai, eu sou horrível disso. Ai, 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 ai. Ai, não gosto disso. Eu também. Cara, meu coração até ventila. Ai, 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 ai. Dá pra pular, será? Duvido, dá pra pular. Pula, Larissa, pula, que dá. Não. Não dá, gente. Pula, Larissa, pula. Pode pular. Pode ir, Larissa, que eu sei que dá, filho. Eu sei que você consegue. Pai, eu sou pedróleo. O quê? É pedróleo? Eu tô chegando lá, galerinha. Deixa o like aí, galerinha. Ai, ai, ai. Eu tô menino pulando ali, ó. Acho que ele é um saco. Não sei. Ai, foi. Vamos lá. Tá no duto, então eu tô no duto ainda. Vamos lá. Nossa. O que é isso, gente? O zumbi. Ah, o zumbi pegando a gente, gente. Cuidado, eu consegui sair. E agora? Ele me comeu. E agora? Bugou aqui. Ah, entrei. Entrei dentro dele. Yes. E agora? Tem que subir, ó. Subir, vamos subir. A gente tá dentro do zumbi, gente. É um zumbi gigante. O zumbi gigante, gente. Vamos lá. Pega a checkpoint, gente. E o cérebro do zumbi, ó. Ah, o meu não. O meu já é velho. O meu eu nem lavei. O meu eu nem lavei ele. Ai, por pouco. Quase, hein. Quase, hein. Então, galerinha. Vai ficando por aqui. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Porque vocês estão no canal. Tudo com cebola. Tchau, tchau, galerinha. Uhul. E se gostarem, a gente vem pra uma parte 2 fugindo do zumbi. E agora a gente tá dentro do zumbi. Tchau, tchau, galerinha. Uhul.